Alô, Og Aracim. Rapidamente falando, só para lembrar que, apesar de todo o rigor acadêmico e da seriedade dos nossos sistemas educacionais modernos, eventualmente acontece de ensinarem coisas erradas para as crianças nas escolas. Eu, por exemplo, fui ensinado que a América foi descoberta por engano pelos europeus e que os índios não foram escravizados porque eram preguiçosos. Bom, mas isso não afeta apenas as disciplinas de história, mas várias outras disciplinas também. E, em particular, vamos falar uma visão alternativa aqui de astronomia. E o problema principal é que o nosso modelo do que funciona lá em cima é baseado em ideias de pessoas muito inteligentes, mas que tiveram essas ideias antes da gente poder realmente ver o que acontece lá em cima. Então, em alguns momentos, não bate a teoria com a prática. E o que isso tem a ver com Python? Não tem a ver com Python, mas tem a ver com Lightning. Vamos ver se consigo para aqui. A gente vai ver nesse modo a apresentação. Deu pau aqui o negócio. Mas são poucos slides. O mais importante é o título e é o real e curta que tem no final. E eu trouxe, coloquei o Thiago nessa fria aqui para a gente, porque ele que me falou desse negócio. Uma série de pesquisadores, astrônomos, que têm dificuldade em colocar as teorias dele na academia mainstream e que têm uma visão do universo um pouco diferente da astronomia convencional. E o exemplo mais convincente que eu achei dessa teoria é o que a gente vai mostrar aqui. Eu falo um pouquinho dos cometas. Então, essa palestra não tem nada de Python e ela fala de astronomia. E fala de cometas. Na astronomia tradicional, o que são cometas? São uma bola de gelo que nasceu nos confins do universo e são fundamentalmente diferentes de asteroides. Asteroide é pedra, cometa é gelo. E o gelo derrete. E aí o gelo derretendo causa um vapor de água e esse vapor de água brilha quando o sol bate. Tem um problema aí. O que os cometas derretem tem cauda na altura de Júpiter. O calor do sol que chega na altura de Júpiter, por exemplo, não dá para derreter gelo. E outro, a cauda de gelo que derrete, ela se estende por alguns milhões de quilômetros. Tenta pegar uma pedra de gelo e vê se ela deixa um rastro de alguns milhões de quilômetros no espaço. Então, essa teoria do universo elétrico, ela propõe o seguinte. O sol, na verdade, tem uma carga elétrica positiva. E essa carga elétrica positiva diminui à medida que você se afasta do sol. O cometa é nada menos que um asteroide que tem uma órbita elítica. A hora que ele se afasta do sol, ele fica carregado negativamente. A hora que ele aproxima, ele tem uma diferença de carga com a região do sistema solar que ele está. Essa diferença de carga causa uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica desprende íons do cometa. Esses íons são iluminados pelo vento solar. Aí você tem essa parte, a cauda elétrica do cometa, a manifestação da cauda. Mais ainda, quando você vai para a física de plasma, se você põe íons dentro de um gás carregado elétrico com a carga diferente, esses íons se mantêm compactos, se mantêm coesos, se mantêm um filamento. E aí você tem algo que pode se estender por milhões de quilômetros sem se dissipar. E aqui eu estou falando de um exemplo. Em particular, esses pesquisadores, eles juntam uma teoria conhecida em conjunto como cosmologia de plasma. Ou universo elétrico. Agora vai acabar a bateria, nem isso tudo. Fecha aí, vai passando slide. Ok? Vamos lá? Mais um. Para frente, não para trás. Aí. Aqui. Bom, então, entre as teorias dele, está aqui. Antes daquela colisão com o Deep Impact, uma das previsões que foi feita por esses teoristas é o seguinte. Você teria aquela, foi uma sonda que foi jogada em 2005 contra um cometa, ela filmou então um projétil de metal pesado batendo no planeta e a sonda da NASA queria medir a análise do impacto. E o que eles fizeram foi previr, olha, a explosão dessa sonda batendo no cometa vai ser algo que a NASA não vai esperar. Vai ser algo muito maior do que eles esperam. E de fato, está aqui a foto. Essa URL aí é a URL das previsões que eles fizeram nesse impacto. São 12 previsões no total, quase todas se confirmaram. Então, aqui está a foto do impacto de um pedaço de dois quilos de ferro, cinco quilos, jogado contra o cometa. Mais ou menos uma explosão nuclear. Qual que é a ideia na teoria do universo elétrico, que assume que o cometa, na verdade, tem uma carga elétrica diferente do ponto que ele está no espaço. Que isso é um curto circuito. A sonda tem uma carga elétrica muito diferente da carga elétrica do cometa. A hora que chegou perto, você tem um relâmpago entre os dois. Tá ok? E esse universo elétrico tem outras implicações também. O tempo está acabando, mas são coisas muito além dos cometas também. A gente falou dos cometas, que é a parte mais interessante de verificar. São 12 previsões. See over.